A flor de lixo A flor de lixo A flor de lixo Uai, 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 eu vou me acolher, vou me acolher, eu vou me acolher Eu vou me acolher Eu vou me acolher, eu vou me acolher Eu vou me acolher, eu vou me acolher Eu vou me acolher, eu vou me acolher, eu vou me acolher Uai, 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 u Obrigado.